Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje gostou de ter aqui né Mais um LOL Antes de mais vamos começar já Deixa lá ver o que é que anda por aqui Música Ok eu vou me meet Ok I go meet my friend Ahm pessoal antes de mais um Feliz Natal Para todos ok Ahm eu esqueci de me referir isso no outro vídeo Então mas o que é que se passa aqui Música 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 Ai o caraças meu Música 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 O inimigo e o inimigo foram escravos Um inimigo foi escravado Um inimigo foi escravado Seguindo O inimigo foi escravado O inimigo foi escravado Eu vou mostrar-lhe a batalha. Eu tenho que destruir a minha tower. Esta ta a coisa, esta também ta. Esta também esta. Esta. Esta tudo igual. Esta tudo igual. Esta tudo igual. Bora lá mate. Bora lá mate. Come on. Pode descaspar a azeite já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha vida foi horrível aqui. Não percente seu respeito. Merda. Não é? Asegurança é o maior inimigo de mim. Seja que sua prática está destruindo o perigo. Um inimigo foi assassinado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?